Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo com mais um vídeo para vocês, um vídeo de hoje, gurizada, é um vídeo aqui de Rocket League, como vocês podem ver, né? E, mano, eu separei uma parada diferente no vídeo de hoje, eu vou jogar um mapinha no workshop aqui, que se chama Dribbling Challenge, certo? Vou entrar aqui no mapinha, eu já mostrei esse mapa aqui pra vocês faz um bom tempo ainda no vídeo sobre workshop, e eu fiz o estágio 1 e o 2 aqui desse mapinha, que se era o nível fácil e o médio, né, digamos assim, e tem o terceiro que é o difícil, que eu vou fazer no vídeo de hoje, mano, eu vi um vídeo de Dribbling Challenge lá na gringa, porém no mapa do workshop que eu não consegui achar, não sei porquê, mas enfim, eu não achei, mano, vamos fazer aqui o terceiro estágio aqui desse Dribbling Challenge pra ver se é difícil, mano, vamos aqui, tem que levar a bola lá na parede amarela, vamos ver, Stage 3, Star Tread, e já trollei, levei lá embaixo, mas ok, né? Ah, mano, ah não, aí até eu fico indignado comigo, agora foi, né? Foi, beleza, beleza, primeira fase, vamos ver como é que é a segunda? Tá, uma coisa que eu não gostei dessa rampa, ah, não, what? Eu bati na parede? Ah, não dá pra bater na parede, ah, eu ia conseguir, ia conseguir de primeira, bom, a gente faz de segunda, que? Que? Calma, ah, meu carro já começa no ar, what the fuck, tem que levar a bola onde? Ah, tem que levar aqui, tá, de novo no ar, calma, eu suponho, é, tem que dar uma curva, tá, o carro já começa voandinho aqui, mano, interessante, ah, foi? Ah, foi, o que que é isso? Nossa, quase peguei o jump, hum, essa fase eu gostei, interessante, Ai, porque, mas, eu tô na câmera do carro, não sei porquê, hum, gostei dessa fase, interessante, hum, oh, na moral, essa fase eu gostei, eu gostei, achei muito interessante, sério, hum, ah, foi, o que, agora tem que levar ali? Tá, me pegou de surpresa, já começa voando de novo, o que que eu fiz, mano? Calma, eu tô tentando dar o pulinho, e pegar a bola, mas acho que não, não é necessário, acho que é só vir aqui, dar o totózinho, e conduzir, mas não vai chegar, muito longe, hum, 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 foi, na, já? Beleza, stage 3 completed em 2, 2, 4, what the fuck, mano, foi mais rápido do que eu pensava, eu achei que ia ter mais fases, mano, voltei aqui, e eu tive uma ideia, cara, já que eu fiz o nível 3 aqui, até rápido, eu achei que ia ser mais longo, eu peguei o meu controle, tô aqui com o meu controlezinho, certo? Vocês podem ver que o meu controle sobre o meu carro já está uma merda, e, mano, vamos fazer o nível 1, é porque eu sou um lixo no controle, né? Eu jogo um teclado, então, eu vou fazer o nível 1 aqui no controle, mano, só pra... Por que que eu tô resetando, cara? E vamos lá fazer o nível 1, então, mano, ah, tá, já começa assim, beleza, ó, já passamos da primeira fase, ok, vamos lá, ó, da segunda, mano, quem disse que eu não sou bom no controle? Meu Deus, eu quase consegui errar aquilo, calma, vai, nice, tá, ah, lembrei, esse aqui, o negócio tá embaixo, eu lembro quando eu fiz a última vez, tem que pular aqui, não, 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 mano, eu não sei, velho, eu não, eu simplesmente não sei, ah, meu carro nem pode cair ali também, não lembrava disso, não, ah, mano, esse é um nível fácil, pelo menos deixa o carro cair ali, porque eu sou muito ruim, sou muito ruim no controle, Ah, tá, é, acho que o vídeo vai ficar por aqui, certo, mas calma, os guerreiros nunca desistem, ah, lembrando que hoje vai ter atualização, né, vai ter atualização da Season 7, chegando com tudo, meu Deus, e... e vai vir nova caixa, novo carro, pelo que eu estou sabendo, então, mano, bom divertimento aí pra todo mundo nessa nova temporada, espero que você atinja seu ranking aí que você quer, enfim, né, tudo mais, espero também que você tenha pegado a sua recompensa, agora vai, gurizada, nice, pra quem duvidou, vou estar pelo menos passado o nível 1, né, aqui do... eu nem lembro como é que é, só manter a calma, o negócio, gurizada, um dilema pra vida, é manter a calma, fazer exatamente o que eu não fiz agora, isso aqui eu estou ligado que tem que descer, mano, eu estou lembrando das fases, você pode ver que em cima tem o tempo, agora que eu vi, tem um tempo ali que eu estou fazendo a fase, ó, dois minutos, então, eu sou um lixo, né, porque eu já estou a 12 minutos aqui, não, 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 chupa, chupa chão, ganha de você, o chão não tocou na bola, quem tocou foi a parede, fodeu, ah, cara, eu sou muito lesado, muito lesado, meu Deus do céu, meu Deus, se vocês querem procurar esse mapa aí no workshop, é só tacar lá, workshop dribbling challenge, que vocês irão achar esse mapinha, é bem da hora, mano, sinceramente, para que eu estou no controle, então eu sou uma meba, foi, nice, nice, calma, ah, não, agora, agora, agora o jogo trollou, tem que fazer uma curva que eu nunca vou fazer, ou, carro bugou, ou de primeira, de primeira, não, não, alguém me segura, que eu estou impossível com o controle, olha isso, ah, não, agora, sou obrigado a falar, agora, agora azedou, agora, meus amigos, meus amigos, agora azedou, tem que fazer duas curvas, três curvas, sei lá, ah, eu nem estou vendo a linha de chegada, quer dizer, linha de chegada, olha os termos que eu estou usando, eu não estou vendo nem o final da, nossa, calculada, nossa, cara, eu sou muito leproso, tomara que vocês não pegam uma doença me assistindo, jogando o controle, porque, ah, não, aí, aí o chão falou, toma esse drible aí, vagabes, porque, mano, tomei o chapéu do, da Kina, não caiu, não me pergunte como, vai, não, ah, eu caí, não, a bola ia, acho que ia ir para o final, mano, eu trolei, eu caí, cara, se eu não tivesse caído, era GG, não, ai, ai, mano, ué, meu carro, até, desistiu de, de ser, comandado por mim, ele até virou de cabeça para baixo e falou, sai do carro, sai do carro, calma, muita, calma, calma, nessa, não dá, eu falo em ter calma, eu sou o cara que menos tem calma, nossa, mano, eu achei que, tava morto, mano, agora vai, agora vai, Deus falou, agora tu vai fazer, vagabes, meu Deus, mano, ele me ajudou muito agora, não acabou ainda, mas ai também, ai também, ai também, meu amigo, mano, eu vou acabar esse nível 1, eu sei que eu tô demorando, eu sei que eu fiquei preso aqui na quina, mas eu vou acabar, lá, ah, tem um monte de gente que comenta que, tipo, eu não sei acelerar sem boost no controle, realmente, mano, eu não sei acelerar sem boost, é incrível, cara, eu não consigo, botar meu dedão no analógico, e ir pra frente, tipo assim, ó, ele buga, ele buga, simplesmente buga, calma, vai bola, vai, nice, nice, vamos lá, 10 já, mano, caralho, quantas fases vai ter isso aqui, ué, calma, calma, ah, beleza, 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 ah, não, mas, mas, não, hum, esse aqui é um desafio, hein, kika, GG, calma, tem que ir um pouco devagar aqui, ó, aí eu faço o que? eu dou um half flip no ar, calma a bola, mano, eu falo calma a bola, eu jogo a bola no penhasco, ok, calma, calma, for, mano, stage 1 complete em 6 minutos e 45 segundos, eu demorei 6 minutos, quase 7 minutos, pra fazer, eu entrei direto no stage 2, é isso, stage, mano, eu demorei 6 minutos, quase 7, pra fazer o estágio 1 no controle, eu demorei 2 minutos e não sei quantos, pra fazer o 3 no teclado, pra vocês verem a diferença, né, mano, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano, esse mapinha é muito da hora, quem quiser treinar, fazer drible, o estágio 3 eu achei bem bacana, mano, sinceramente, mas enfim, cada um tem o seu nível aí, quem quiser fazer, ó, esse aqui é o 2, ó, é, esse nível 2 aqui não dá pra fazer, porque é muito difícil no controle pra mim, mas é isso, mano, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui like, eu desafio a você, a fazer um tempo, pior do que o meu, no controle, no, no nível 1, mano, se você fizer pior do que 6 minutos e 45, meu amigo, você está na merda, que nem eu, e o desafio também é você fazer, mais rápido do que eu fiz, o estágio 3 lá no, no teclado, eu nem sei se eu fiz rápido, acho que eu até demorei, mas enfim, é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não se esqueça do like, e também se inscrever se você não é inscrito, beleza, porque se você chegou até aqui, mano, quer dizer que você gostou do vídeo, e é isso aí, né, mano, é isso galera, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui, vamos lá, vamos lá, bicicleta, não, trolei,